Fala aí gurizada, beleza? Aqui quem fala é o David, estamos para mais um vídeo de Fortnite galera, então acabou de sair o Fortbyte de hoje galera, vamos já pegar ele aqui, eu vou estar mostrando a localização exata aqui para vocês aqui ó, esse Fortbyte aqui, desafios, encontrado em uma caverna de gelo do Drog, rapaziada ele fica mais ou menos aqui no finalzinho, aqui assim ó, mais ou menos aqui ó, mais ou menos aqui assim ó, é o Fortbyte 49 rapaziada, ele é só chegar e pegar, ele não precisa usar traje, não precisa usar uma picareta específica, nem gesto, é só você chegar e pegar ele, é simples rapaziada, se inscreve no canal, deixa seu like aí rapaziada, para a gente estar podendo trazer mais conteúdo aí para vocês, beleza? E rapaziada, outro detalhe aí também, quem puder estar apoiando na loja aí, vai ajudar demais, porque logo logo a gente vai estar pegando a nossa personalizada aí, para a gente estar podendo fazer uns eventos legais aí, valendo a gift card, vai ter skins também, então apoia nós na loja aí galera, está bem aqui embaixo galera ó, É só chegar e pegar simples hein, GG guys, está aqui ó, 49, valeu? Valeu galera, tamo junto, se inscreve no canal, deixa seu like